Que facas são objetos extremamente úteis, isso ninguém pode discordar De novo né? Mas e se, além de úteis, elas também pudessem ser divertidas e usadas em manobras? Eu sou o Jão e hoje é dia de explorar uma nova habilidade Aprender truques irados com a faca butterfly Faca butterfly, ou balissong, são facas com dois cabos móveis presos na base da lâmina Tem o safe handle e o bite handle E isso é a coisa mais importante que você precisa saber pra não perder os dedos Qual cabo é qual? Em praticamente todas as manobras, você vai bater a lâmina nos dedos Então é bom garantir que não seja o lado com corte Bom, aqui a gente tem que começar pelo começo, que é aprender como abrir a butterfly De um jeito não tosco Segurou pela safe handle, vai jogar ela pra trás, girar, jogar a faca pra trás de novo E puxar pra frente até ela abrir E aí pra fechar é só fazer o mesmo movimento No começo, você pode fazer cada passo bem devagar E aí vai treinando pra deixar cada vez mais fluido Como se tudo fosse um único movimento E o bom de butterfly é que qualquer movimento michuruca que você fizer Já vai impressionar todo mundo E se até o cara que não manja foi parar no filme de Hollywood Aí é nóis É só questão de treino Se você deixar o braço e o punho duro, você nunca vai conseguir fazer o movimento fluido Ele fica travadaço Tem que ser o samba da jibói aí Mas pra mim foi mais fácil aprender por um motivo muito simples Eu já tinha treinado esse movimento quando criança com a faca do meu primo Mas agora chegou a hora de encarnar o Cristóvão Colombo E navegar por mares nunca dantes navegados E agora que já sabemos como abrir com firula Próximo passo é aprender a abrir rápido É só jogar pra trás, dar uma giradinha e puxar pra frente E é aqui que a coisa começa a ficar um pouco perigosa Porque eu joguei o cabo pra trás, só que a lâmina ficou E aí no calor do movimento, eu meti os três dedos aqui na lâmina Sorte que foi devagarinho e não cortou Caralho, tô até suando agora É melhor eu tomar mais cuidado O certo, o certo era eu ter comprado uma faca de treino que não corta Eu só comprei essa que corta Porque eu tenho um problema crônico de super autoconfiança Misturado com uma pitada de inconsequência Mas em poucos minutos, toda a minha confiança afundaria mais rápido que o Titanic Puta que pariu Cortei meu dedo Impressionante como a confiança aumenta depois que você sabe que não tem como se cortar O esquema aqui é continuar dando a jogadinha A reboladinha da anaconda aqui Esse é o segredo Você solta, dá uma jogada lateral Automaticamente ela já vem e abre BORA! Bom, até agora a gente só aprendeu a abrir e fechar a faca Partiu agora pra uma manobra de verdade Que é o True Básico Metade da manobra é a mesma da abertura com firula Você vai jogar pra trás, girar e jogar pra trás de novo Só que a diferença é que você vai colocar o seu indicador entre os cabos E aí com a pinça que formou Você segura no safe handle e puxa tudo pra cima Mas antes de começar eu preciso arrumar um problema dessa faca Porque ela já tá toda bamba E eu já tô ficando com medo do cabo soltar e ela sai voando por aí Chega de acidentes por hoje É isso que dá comprar uma faca barata Mas beleza Pra dirigir uma Ferrari Primeiro você tem que aprender a dirigir um Fusca E o mais difícil aqui foi conseguir dar essa jogadinha pra cima Então bora treinar ela até ficar bom E uma coisa que tá me incomodando muito É esse pino que toda hora fica batendo Mas sei lá, acho que eu não devia te... Foda-se! E agora que não tem mais o pino pra atrapalhar Aí ficou mamão com açúcar E a próxima manobra agora é o Y2K Você vai segurar a Butterfly pela Bite Handle como se fosse um hashi Aí você vai jogar lá pra frente girando no dedão Agarrando a safe handle Aí é só terminar de abrir Agora o bicho vai pegar, maluco Porque essa giradinha no dedão é manobra do capeta Caraca, dá um medo de largar a faca Tem que girar Nessa hora eu já tinha que ter largado Pra própria inércia girar a faca e eu pegar aqui Ó a ponta que isso aqui tem Mano, e se vier aqui ó Aí eu fiquei mais meia hora nesse vai não vai Até que finalmente Furei o meu dedo A única pontinha que não tem esparadrapo É onde eu meti meu dedo Filha da mãe É, meus amigos Que meu exemplo sirva de lição Compre uma Butterfly de treino Pra não arriscar perder o dedo Bora E pra mim o que funcionou foi girar ela meio na diagonal Se você girar ela na vertical É capaz de ela escapar e voar direto na tua cara aqui ó E tem que tomar cuidado pra não girar muito forte Porque senão é capaz de quando você girar A lâmina andar e você acabar cortando o dedo aqui ó E agora chegou o momento de aprender A manobra mais perigosa de todas O Zen Rollover No Zen Rollover Você vai segurar pelo safe handle E girar a faca pelo dedão Igual o Y2K A grande diferença é que a lâmina do corte vai vir direto nos teus dedos E aí que tá o perigo Pra não perder os dedos Você vai ter que mandar o cólera do dragão E desviar a trajetória da lâmina Depois que você aprende o Y2K O movimento em cima é tão difícil O grande desafio é não deixar a lâmina te relar Ah, ele sempre pega aqui Cara Comprar faca porcaria é uma porcaria Ele começa a dar folga aqui ó Toda hora você tem que ficar apertando aqui Os parafusos E compra uma faca com os canos arredondados Porque a minha tem essa quina E depois de muito tempo batendo Faz até bolha no dedo Nossa Esse é o pior cenário de todos ó Mas depois de muito treino E muito erro Você acaba pegando jeito Mas isso não é bastante Então chegou o momento Do grande desafio final Vamos juntar todas as manobras E fazer um mega combo Pô Mas butterfly com esparadrapo Tá que nem boliche com canaleta É café com leite Então vamos tentar fazer o combo Sem esparadrapo Quem aqui se coloca em risco desnecessário Não, beleza Vamos só testar O que pode acontecer se eu errar? Nossa Que ideia péssima Vamos lá Vamos lá Agora realmente aqui Não tem espaço pra erro E o combo até que vai de boa Até chegar no zen rollover Aí o medo bate Nossa Dá muito medo Vamos lá Vamos lá Caramba Não é possível Mas depois de tanto falhar Eu tinha que superar esse medo Porra Aproveita que você tá aí Mano Já assiste esse vídeo aqui Já se inscreve também Bora explorar Meu povo Tchau 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 O que é isso?